Hoje é nossa dançã, total Eu acho que a gente poderia escutar agora, olhar por nós Ah é? Então para a banda Para a banda Léo pediu, eu tenho que cantar Tem alguém cansado aí? Bora pro ar! Elas viram o céu, tudo é lá do dia Ilumina a noite, vinte e caiu o dia Ela vem do vento, ela vem do vento, ela vem... Pula aí! Olha a Tete, olha a Tete, olha Olha a Tete, olha, olha a Tete Olha a Tete, olha a Tete, olha Olha a Tete, olha, olha a Tete Olha que vem de longe, olha a mulher guerreira Olha que é inteira, olha que se amar Olha que vem de longe, olha a mulher guerreira Olha que é inteira, é pra sair do chão Olha a Tete, olha a Tete, olha Olha a Tete, olha, olha a Tete Olha a Tete, olha a Tete, olha Olha a Tete, olha, olha a Tete Olha a mulher, olha a Maria Olha a beleza, olha a alegria Olha a nobreza, olha a poesia Olha a criança que se anuncia Olha toda a terra, será que um dia Olha a Yansã, olha a Fema Bagunça aí Olha a Tete, olha a Tete, olha Olha a Tete, olha Olha a Tete, olha a Tete Olha a Tete, olha Olha a Tete, olha Olha a Tete, olha Olha a Tete Olha a Tete, olha a Tete, olha Olha a Tete, olha Olha a Tete Olha a Tete, 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 olha a Tete, olha a Tete Olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete Olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete Que é inteira, simbola SBT Até domingo, viu? Queria mandar só um abraço ali pra meu querido irmão Falcão da Ligue Gueto Um abraço, meu irmão Falcão, salve aí, mulher Fredinho também ali, ó, sucesso E a gente vai começar aqui, ó, meninos Me deixa o microfone pra ele, por favor, profissão Eu falei, fará Toma a loto pelo rio Pirâmide à base do Egito Clama a loto pelo rio Mas que mara, 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 maravilha, ê Egito, Egito, ê Que mara, 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 maravilha, ê Egito, Egito, ê Que mara, 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 maravilha, ê Egito, Egito, ê Beijo, Léo, beijo, Alex Lise, Silvano, beijo enorme Então, aqui, um bom trabalho pra vocês Deuses e idade infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Formará no Éden o ovo cósmico A imersão, nem Osiris sabe como aconteceu A imersão, nem Osiris sabe como aconteceu A ordem, ou submissão do Odisseu Transformou-se na verdadeira humanidade Epopeia do Código de Gebi Inútil, gerou as estrelas Osiris, proclama o matrimônio com Isis E o mal-sé, irado, o assassinou E impera, ouro, levando avante a vingança do pai Derrocando o império do mal-sente O grito da vitória que nos ates faz Descatei, o tanto de amor Beijo, Zé Acai na dor Beijo, Zé O tanto de amor Beijo, Zé Acai na dor Faraó 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 Fara um beijo pra você, amanhã eu tô aí Faraó Faraó Eu falei Faraó Clamou-lô do Pelourinho Pirâmide, a base do Egito Estão deixando tudo prontinho, né? Amanhã tudo lindo Amanhã eu vou dar pinta Amanhã é dia de dar pinta, né? Amanhã eu tô aí, né, Monique? É dia de dar pinta amanhã, né? Vou levar 20 convidados Segura o swing Segura o swing Fredão, é com você, pai Posso, mãe? A minha Rede Record chegou aqui no trio A minha turma da Rede Record Minha nova casa Meu programa bom demais Todos os sábados A partir das 13h45, 15h para as horas da tarde Cleiton, arrasa Bora, senhor Alô, meus amores Coloca a mãozinha no céu Coloca a mãozinha no céu Todo mundo que tá feliz Todo mundo que quer muito dinheiro nesse ano Só quem quer muito dinheiro Cadê a mãozinha no céu? Aqui tá, senhor Bom, você é suspeito pra falar Afinal de contas, trata-se de uma Prima sua, né? Minha prima A Carlinha, a Cristina aí Toda de vermelho Ela tava linda, né? Por isso que eu achei Eu também gostei Eu também gostei Gostou? Toda de vermelho Você é suspeito pra falar Qualquer um que passar aqui vai falar que gostou Mas é fantástico É uma grande cantora É uma grande que realmente É uma mulher que sabe Se comportar em cima do trio Amiga também É amiga, é minha prima A gente tem que falar bem mesmo Vocês estão tendo imagens aí, ó Linda Com figurino belíssimo A toma de vermelho